E hoje é o dia nacional do motociclista, uma oportunidade para falar do alto número de acidentes envolvendo esse meio de transporte. Tem os motociclistas profissionais como o João e os colegas dele que passam o dia na rua fazendo entregas como motoboys. É o dia inteiro correndo pra lá e pra cá, vai num lugar, vai num outro, correria, total. Já o Valdoni abandonou o ônibus e há 12 anos usa a moto como meio de transporte e pra isso muda até a vestimenta. Tem que ter uma capa de proteção térmica, né? Além de ter um capacete, tem que ter todos os equipamentos de segurança, né? Como é que tá a segurança pra quem transita de moto? É só ter atenção. Eu acho que é um meio de transporte que ele é seguro pra quem tem atenção. Pra quem não tem atenção, ele se torna uma arma, né? Mas é preciso falar em segurança. Junto com os pedestres, os motociclistas são as maiores vítimas no trânsito. Neste ano, 160 condutores de moto morreram nas estradas gaúchas. Segundo o DETRAN, este número representa 21% dos acidentes com vítimas fatais. Só em Porto Alegre foram 10 motociclistas mortos até maio deste ano. Na capital, estes números vêm caindo nos últimos três anos. No Dia Nacional dos Motociclistas, os agentes de educação para o trânsito da EPTC foram às ruas para falar de cuidados que devem ser permanentes. A dica fundamental é usar o capacete. Sim, todo mundo já utiliza. Mas prender jugular é importante. Deixar a viseira baixa. Os outros equipamentos de segurança que o motociclista bem sabe que são fundamentais, né? Pra sua proteção. A perneira, a cotoveleira, a luva de proteção, um calçado adequado, próprio protetor de coluna. Obrigado. Obrigado.